Música Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo tutorial aqui do canal Hoje eu vou trazer o vídeo tutorial da música Senta Danada Do canto Zé Felipe e Barões da Pisadinha A pedido de um inscrito aqui do canal, beleza? Então já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative aí as notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu lançar aqui, beleza? E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Vamos tornar esse canal grande Não esqueça também pessoal de deixar os comentários de vocês aqui abaixo A opinião de vocês é muito importante Então sem mais delongas e vamos para o tutorial Então pessoal, este solo Ele é um solozinho bem simples de ser feito, beleza? Bem simples mesmo Eu tenho certeza que depois que vocês assistirem este tutorial aqui Todo mundo vai estar conseguindo tirar esta música de primeira Essa música pessoal, ela está no tom de Mi menor Ela está no tom de Mi menor O ritmo que vocês vão estar utilizando aí vai ser um piseiro, beleza? E o timbre, vocês vão estar utilizando aí o short master Só lembrando pessoal que o tempo da música está em 83 BPMs Então é o tempo original aí da música E a primeira frase desse solo Vocês vão estar fazendo desta forma aqui Então pessoal, esta é a primeira frase do solo Bem lento aí para que vocês consigam pegar bem direitinho Aqui no tempo certo Beleza? Mais uma vez e bem lento Primeira frasezinha deste solo Aqui no tempo certo Beleza? Tecla por tecla, primeira frase Que quando for feito no tempo certo E com a colocação de dedos correto Essa primeira frase fica assim Beleza? Mais uma vez, tecla por tecla, primeira frase Aqui no tempo certo Então pessoal, só lembrando que esta primeira frase Vocês vão estar repetindo ela duas vezes Dessa forma aqui Uma vez E duas vezes Beleza? Então esta primeira frase fica assim Agora pessoal, vai estar entrando a segunda frase deste solo A segunda frase deste solo Vocês vão estar fazendo desta forma aqui Beleza? Bem lento aí para que vocês consigam pegar bem direitinho A segunda frase Aqui no tempo certo Mais uma vez e bem lento Segunda frase deste solo Aqui no tempo certo Tecla por tecla, segunda frase Quando for feito no tempo certo E com a colocação de dedos correto Essa segunda frase Essa segunda frase fica assim Beleza? Mais uma vez Tecla por tecla, segunda frase Aqui no tempo certo Então pessoal, quando vocês fizerem a primeira e a segunda frase deste solo Todas juntas O solo fica desta forma aqui Primeira frase duas vezes E segunda frase E segunda frase uma vez Beleza? Agora pessoal, vai estar entrando a terceira frase deste solo A terceira frase deste solo Vocês vão estar fazendo desta forma aqui Beleza? Bem lento aí para que vocês consigam pegar bem direitinho Aqui no tempo certo Beleza? Mais uma vez e bem lento Terceira frase deste solo Aqui no tempo certo Tecla por tecla Terceira frase do solo Quando for feito no tempo certo E com a colocação de dedos correto Essa primeira frase fica assim Beleza? Mais uma vez Tecla por tecla Terceira frase Aqui no tempo certo Então pessoal, quando vocês fizerem a primeira, a segunda e a terceira frase deste solo Todas juntas O solo fica assim Primeira frase duas vezes Segunda frase uma vez E terceira frase Beleza? Então este solo até na terceira frase fica assim Agora pessoal, vai estar entrando a quarta e última frase deste solo A quarta e última frase deste solo Vocês vão estar fazendo desta forma aqui Beleza? Então pessoal, essa é a quarta e última frase deste solo Bem lento para que vocês consigam pegar bem direitinho Aqui no tempo certo? Aqui no tempo certo Beleza? Mais uma vez e bem lento Quarta e última frase deste solo Aqui no tempo certo? Aqui no tempo certo? Beleza? Tecla por tecla Quarta frase do solo Quando for feito no tempo certo e com a colocação de dedos correta Essa quarta e última frase fica assim Essa quarta e última frase fica assim Beleza? Mais uma vez Tecla por tecla Quarta e última frase do solo Quarta e última frase do solo Então pessoal, quando vocês fizerem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta frase deste solo Todas juntas, o solo fica assim Primeira frase duas vezes Segunda frase uma vez Entra a terceira frase Entra a quarta frase Beleza? Então esse solo completo fica assim Beleza? Se vocês quiserem, pessoal Vocês podem fazer este solo duas vezes Que fica bem legal, beleza? Mas se vocês preferirem Vocês podem fazer só uma vez mesmo Como é feito aí na música original mesmo No caso aí, pessoal Os acordes que vão estar pegando em todo este solo Vai ser somente o acorde de Mi menor Dó maior Sol maior E Ré maior Beleza? Vai ser esses acordes aí na parte do solo Repetindo novamente os acordes do solo para vocês Vai ser Mi menor Dó maior Sol maior E Ré maior Como é que vai ficar esse solo quando ele for feito com as duas mãos Pessoal esse solo quando ele for feito com as duas mãos Ele vai ficar dessa forma aqui Mi menor Dó maior Sol maior Ré maior Beleza? Então pessoal, esse solo quando ele for feito com as duas mãos Ele vai ficar dessa forma Mais uma vez aí Então pessoal, agora nós vamos para a parte em que o cantor entra cantando Então pessoal, na parte em que o cantor entra cantando Os acordes usados para você estar acompanhando o cantor do começo ao final dessa música Vai ser somente o acorde de Mi menor Dó maior 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 E Si menor Beleza? Vai ser esses acordes aí para você estar acompanhando o cantor do começo ao final dessa música Só lembrando pessoal que o cantor já entra aqui em Mi menor O Zé Felipe entra em Mi menor, depois ele vem aqui para Dó maior, depois ele vem para Sol maior, aí depois ele vem aqui para Si menor, aí os barões vão entrar em Dó maior. Aí depois os barões vêm para Mi menor, depois os barões vêm para Sol maior, depois os barões vêm para Ré maior, aí os barões repetem novamente, Dó maior, Mi menor, Sol maior e Ré maior. Aí o Zé Felipe já entra no refrão, Mi menor, Dó maior, Sol maior, Ré maior, aí ele repete novamente o refrão, Mi menor, Dó maior, Sol maior, Ré maior, beleza? Não esqueça de deixar o like nesses vídeos pessoal, que é muito complicado para fazer eles, então dê aquela moral aí para o canal deixando o like. Valeu e até a próxima!